Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bota mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje eu quero conversar com você. Algumas semanas, acho que alguns meses atrás, eu gravei um vídeo falando sobre o meu trabalho. Qual é o meu trabalho aqui no YouTube? Eu faço vídeos, né? Eu vlogo o meu dia a dia, ou então faço vídeos assim, sentada, conversando. E com esse trabalho, com esses vídeos, eu consigo monetizar os vídeos, né? Os vlogs. E assim, cai um dinheiro na minha conta. Nesse outro vídeo que eu fiz, eu expliquei melhor. E nesse de hoje, eu quero compartilhar com vocês quanto eu ganho, quanto eu ganhei, né? Durante esses quatro meses, como eu expliquei no vídeo anterior, eu tenho recebido há quase um ano de quatro em quatro meses. Então, eu recebo uma vez, aí passam quatro meses, junta mais cem dólares e eu recebo de novo. E o meu dinheirinho caiu essa semana na conta. Sempre que cai na conta, assim, é no momento que a gente tá precisando. É incrível. Algumas pessoas vão achar que é pouco, outras pessoas vão achar que é muito, mas com certeza, sempre quando cai na conta, é providência de Deus. Assim, é incrível. Nesse momento, eu vou contar o que eu vou fazer com esse dinheiro, mas primeiro eu vou dizer quanto eu recebi. Eu tirei um print do e-mail que eu recebi e vou deixar aqui, ó. Recebi esse valor na minha conta. Esse valor já é transferido, já tirando o valor do câmbio, né? Porque como é um dinheiro do exterior, é transferido pra minha conta e eu tiro uma taxa do meu valor pra o banco rendimento, que é o banco que eu uso. E esse banco, ele tira 20% e coloca o restante na minha conta. Então, esse foi o valor que eu recebi na minha conta esse mês de quatro meses de trabalho. Por que eu falo quatro meses de trabalho? Porque foi o dinheiro que juntou durante quatro meses. Eu tinha recebido em julho. Aí fez julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Eu recebi no dia... Não lembro se foi dia 20 ou foi no dia... Eu não vou lembrar o dia exato do mês. Mas eu recebi esse mês de novembro. Caiu na conta. E, gente, vocês não têm noção de como eu fiz planos com esse dinheiro. Eu sabia que ia cair em novembro, porque eu vou fazendo as continhas toda a vida que eu vou vendo lá no AdSense. E eu tava planejando, no final desse ano, comprar o meu computador. Você sabe, né? Que eu edito pelo meu celular. E o meu celular, ele já tá com um ano que eu tenho ele. Ele é uma benção na minha vida. Eu faço todas as edições dos meus vídeos por esse celular aqui que eu tô usando, que é um J6. E eu quero muito conseguir comprar um computador. Então, meus planos, qual era? Não, no final do ano eu recebo dinheiro do YouTube. Aí eu junto e compro o meu notebook, que também vai ser uma função, né? Vai ser um... Como é que eu posso falar? Vai ser um material de trabalho. Por quê? Porque eu tenho, assim, um plano, né? Um sonho de escrever o nosso livro. O livro da nossa história, o Casamento em Construção. E desde o começo do ano, que eu vinha orando, que eu vinha pedindo a Deus que eu conseguisse comprar o notebook pra conseguir escrever, né? Editar o livro direitinho. O livro já tá escrito no caderno. Mas, assim, pra eu passar pro papel, né? Pro computador. Eu preciso ter um notebook porque o meu celular, ele já não aguenta. Eu já gravo nele. Tiro foto. Tudo é com esse celular. E pra escrever o livro pelo celular, a memória dele não suporta. Então, esses eram os meus planos, né? Comprar o notebook com o dinheiro do YouTube, que eu já mostrei, né? Aqui, ó. Eu vou deixar aqui pra você ter certeza que foi esse valor que eu recebi. Só que aconteceram muitas coisas durante... Desde julho, né? De julho pra cá. Como você sabe, a gente tá de mudança. E, exatamente, no momento mais necessário, o dinheiro caiu na conta. Então, eu vou usar esse dinheiro pra ajudar na nossa mudança. Como é de uma cidade pra outra, né? Do Maranguá pro Horizonte, os gastos são maiores, né? O frete, pros móveis irem daqui do Maranguá pro Horizonte, é um valor maior. Então, o plano do notebook vai ficar pro próximo ano. Tá na mão de Deus. Se Deus quiser, ano que vem a gente junta mais um dinheirinho. E eu consigo comprar o meu notebook. Mas, no momento, o que eu vou fazer com esse dinheiro é ajudar na mudança. Ajudar o Isaías, né? A pagar a mudança. E fazia muito tempo que eu vinha orando pra comprar uma coisa muito simples. Parece simples, mas toda vez que eu ia no quarto dos meninos, eu ficava assim... Eu ficava triste, né? A verdade é essa. Porque eu entrava no quarto e o quarto deles é um pouco quente. A gente só tem um ventilador aqui em casa, que é o que salva aqui no nosso quarto à noite. E a última vez que eu entrei lá, foi... Tá com uma semana. Eu entrei no quarto dos meninos e tava tão quente, tão quente de madrugada. E eu, meu Deus... Ou assim, eu quero tanto comprar um ventilador pros meus filhos. Aí, fiquei, fiquei ali. Fiquei em pé. Eu fiquei mesmo assim, em pé. Porque, assim, meu coração apertou. Se eu tirasse do meu quarto, ia ficar quente pro Luiz, que é o bebezinho. E se eu colocasse lá, ia ficar frio pra eles. Aí, eu disse... Não, vou deixar lá no meu quarto mesmo. Mas Deus abençoar, Deus proverá. E eu vou conseguir comprar o ventilador. Então, com esse valor, eu vou comprar um ventilador pro quarto dos meninos. E bem apertadinho, em nome de Jesus, vou aproveitar aí essa época de promoções, né? No mercado. E eu acredito que eu consiga comprar o ventilador pro quarto dos meninos. E um liquidificador. Porque o meu liquidificador, ele já tem... Ele tinha, né? Uns quatro anos. Foi da época que a gente mudou pro apartamento. E eu tinha comprado o liquidificador vermelho. Que era o meu sonho, comprar o liquidificador vermelho. Aí, usei muito ele. Usei bastante. Fazia bolo, fazia tudo. Quando eu fui fazer um bolo de cenoura, aqui em casa. Eu coloquei a cenoura e esqueci. Eu não sabia, né? De cortar... Não cortei a cenoura pequenininha. Cortei a cenoura muito grande. E assim, o liquidificador queimou. Então, esse valor vai ser uma bênção. Vai nos ajudar nesse momento a fazer a mudança. E eu vou conseguir comprar o liquidificador. Que eu uso muito, né? Pra fazer suco. Pra botar a polpa de fruta. Pra fazer bolo às vezes. Pra fazer torta de frango. Tudo a gente faz com liquidificador, né? Uma casa não é... Não é uma casa sem um liquidificador. E é isso que eu vou fazer com esse valor. Eu sei que pode parecer pouca coisa pra muita gente. Como eu falei no início, né? Mas pra mim é um dinheiro muito suado. Eu sei que pode parecer... Ah, você ganha isso tudo. Só aqui no seu celular. Mas se você acha que esse dinheiro não é suado. Tente você pegar um celular. Gravar o seu dia inteiro. E usar ele pra editar esse vídeo todinho. E colocar na internet. E você conseguir pelo menos que alguém assista. Porque eu acho que a luta maior do YouTube. É editar o vídeo. E é também conquistar as pessoas, né? E isso é um trabalho de... Eu comecei aqui no YouTube em 2015. Eu nem sabia na época que dava pra receber dinheiro no YouTube. Eu nem comecei com esse propósito. Realmente comecei porque eu gostava de compartilhar. Desde a época do Orkut eu já tirava foto. Eu já tive blog. Vários blogs. Então o YouTube foi mais uma porta. De início foi pra falar sobre o meu CD, né? Que eu canto e tinha um CD. Tinha acabado de gravar o CD. E na época eu queria... Foi a minha irmã que fez esse YouTube pra mim. Esse canal no YouTube. A Carolzinha que fez. E eu comecei a colocar músicas. E ninguém assistia. Ninguém ligava. Mas com o tempo eu comecei a fazer outros tipos de vídeos. E as pessoas começaram a se interessar. E chegaram aqui no canal. O celular tá descarregando. Mas eu acredito que eu tenha explicado um pouquinho. É um trabalho sim. Eu me acho assim muito agradecida por Deus. Por ter me colocado aqui no YouTube. Por ter essa porta aberta, né? Que é um valor que parece ser pequeno. 400 reais. Mas eu ajudo aqui em casa quando ele chega. E como é que esse valor aumenta? Você curtindo o vídeo. Se inscrevendo no canal. Compartilhando esse vídeo com outras pessoas. E assim o nosso canal cresce ainda mais. As visualizações sobem. Assista as propagandas que passam. Assista os anúncios dos vídeos. Que assim você está ajudando muito a nossa família. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou. Deixe seu joinha. Comenta aí embaixo o que você acha desse trabalho. E a gente se vê nos próximos vídeos. Deus te abençoe. O vídeo acordou. Deus te abençoe. Abençoe a tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Cuida.